E aí minha gente, tudo bem? Vim aqui pra falar pra vocês da campanha da RIC TV Record TV, que é a campanha do agasalho. Pro pessoal que tá passando o inverno sem nenhum tipo de estrutura poder passar um pouco mais rendinho. Então entra lá no site campanhadagasalhoric.com.br e faça a sua parte. Dou e também eu já dou. Tchau.